Muito boa tarde, meus caros amigos. Eu venho falar da questão do hospital, não venho falar de outras questões que podem ser importantes, mas hoje é o hospital. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara e felicito a Câmara por ter feito esta iniciativa. Cumprimento de uma forma muito calorosa o Sr. Presidente da Câmara de Óbitos, que está associado a esta causa. Cumprimento os autarcas de Rimeor, de Alfei Zerão, da Benedita e outros que estão com esta causa. Hoje, mais do que as responsabilidades de cada um, de cada partido, antigas, novas ou atuais, mais do que as responsabilidades deste ou daquele partido, esta causa é tão importante, tão importante, que as divergências, as divisões, as responsabilidades, não são para tratar hoje. Hoje, é talvez, nesta manifestação, um momento importante, muito importante, para Caldas, Óbitos. E recordo que aqui nasceram as Caldas, aqui nasceu o hospital, 1485, quando estas terras eram terras de óbitos, quando Caldas ainda não existia, mas existiam óbitos. E é uma honra, é de assinalar que, pese embora todos os interesses concelhios de fronteiras, é de assinalar a presença do Sr. Presidente da Câmara de Óbitos. Porque esta questão não é deste local, nem é do Conselho das Caldas. É uma questão muito mais importante, que abrange as terras das Caldas de Óbitos e do Oeste. E digo isto porque nem toda a gente tem a percepção da importância deste assunto. Para a Escala das Óbitos, para o local onde estamos, historicamente é importante, muito importante. Nós devemos, à fundadora deste hospital, à Rainha Dona Leonor, a existência como cidade, como região. Muitos de nós estamos aqui hoje, pela obra que ela fez, ao fundar esta localidade. Isso é importante, mas não será, por certo, o mais importante. Mas não pode haver um autarca, um político, um deputado, que se esqueça disto. Nós que somos autarcas temos que conhecer o passado para respeitar o presente e para defender o futuro. Não se pode, de ânimo leve, tratar desta questão. Esta questão não diz respeito só a nós, diz respeito àquilo que dizem que é o Oeste. E muito bem. Um hospital não é, nos dias de hoje, não é para servir um Conselho. É para servir mais do que um Conselho. E se nós repararmos que em Viena há oito, tem um hospital em Lisboa, tem um em Loures, e tem um hospital digno das dimensões em Leiria. Mas se formos para um, temos um hospital em Lisboa, temos um em Vila Franca, temos um em Santarém, temos um mais acima em Abrantes, temos um mais ao lado em Torres Novas, e depois temos outro em Leiria. E em toda esta linha do Oeste, de Lisboa, de Loures até Leiria, não há um hospital com a dimensão e com a qualidade que deve haver. Nem sei se deve haver um hospital, se devia haver dois. Porque, de facto, em 2008, o que estava no programa do Ministério da Saúde era dois hospitais. Um no Oeste-Sul, Dona Torres é área envolvente, e outro na zona Oeste-Norte, Caldas, Alcobaço, Nazaré, Bombarral, Peniche. Foi isto que estava aprovado em 2008. E em 2011, na minha presença e de pessoas que aqui estão, a Ministra da Saúde, Ana Jorge, que hoje é responsável por esta comissão que vai decidir, disse alto, claro e bom som ali em cima, que as Caldas deviam ter um hospital melhor, mais dimensionado, e que, na opinião dela, era nas Caldas e era ali com o alargamento daquele. Mais tarde, passou-se, e já antes se falava, num novo hospital. Meus amigos, a população desta zona precisa, de facto, de um grande hospital, e eu diria que dois. Porque Leiria está a abarrotar. Eu conheço bem Leiria, onde nasci, conheço bem o hospital. Porquê? Porque tem lá a grande parte da Nazaré, tem a Alcobaço do Norte, tem a Ourém, Leiria foi feita para 250 mil pessoas e hoje a Brans 400 mil pessoas, e Louros, a Brans, e tem a população do Sobral Montagraço, tem a população da Ruda dos Vinhos, tem a população de Mafra, enquanto que a Lenquer está em Vila Franca. Porquê é que eu estou aqui? Porque isto é muito importante para nós. Mas também estou aqui porque há uma grave injustiça neste processo. Houve, e há um grave erro, alguns autarcas deviam ter acordado mais cedo. Há um grave erro porque, para puxarem o hospital para sul, para tirarem o hospital das Caldas, que é o sítio correto onde este hospital do Oeste deve ser feito, incluíram nesta área geográfica e neste estudo, freguesias de Mafra, que não têm nada a ver com a chamada Associação de Municípios do Oeste. Todos os bons estudiosos, sérios, sem dizerem onde é o hospital, dizem que o estudo que diz que o hospital é mais abaixo, denunciam estes graves erros. Isto é uma injustiça. É um erro técnico. É por isso que também estou aqui. E tenho que dizer muito claramente, foi um erro também muito grande da Câmara anterior ter aprovado na Associação de Municípios do Oeste este estudo. Este estudo que estava falsificado à partida. O Sr. Presidente da Câmara, na altura, levantou problemas ao estudo. Levantou problemas ao caderno de encargos. E muito bem. E lançou essas dúvidas para a ata. Mas não devia ter só lançado as dúvidas para a ata. Devia ter dito, com voz grossa, este estudo é uma outra vice. Nós não aceitamos. Nós, Município das Caldas, não aceitamos este estudo. Era isso que eu teria feito. Muito francamente. E a Câmara atual também se tem atrasado. Eu fui à Assembleia Municipal no dia 5 de junho, não me deixaram falar. Fui em julho. Fui em dezembro, para dizer claramente, como já tinha feito no dia 20 de fevereiro de 2020, que as Caldas tinham que se revoltar contra este estudo, contra este caderno de encargos, e tinha que promover um novo estudo. Demoraram, mas fizeram. Parabéns, Sr. Presidente da Câmara, apesar de ter sido à última da hora, e de poder ser tarde. Porque as conclusões deste estudo já chegaram ao Ministério, depois do Ministério já ter decidido. tudo quanto sei, a decisão está tomada, e já há alguns meses eu avisei. Mas pelo menos o Sr. Ministro, a quem eu faço um reparo positivo. O Sr. Ministro disse há dois meses que não ia tomar decisões sobre a saúde, em Portugal, sem ter um estudo para todo o país, das áreas das valências, do ordenamento dos hospitais. E o Sr. Ministro tem toda a razão. Sr. Fernando Costa, pedimos só que termine a sua intervenção em breve. Por favor, temos outros intervenientes à espera. Obrigada. Tem toda a razão. Só que agora quero decidir, sem fazer o estudo nacional, porque o estudo nacional, e o estudo do Oeste, diz que em Loures há um hospital, e bom, Torres Vedras, vejam a hipocrisia dos autarcas de Torres Vedras, que defendem o Bom Barral. E o Bom Barral tem toda a razão de querer lá o hospital, e não se pode criticar os autarcas de Bom Barral. Quem é que não quer um hospital? Mas os autarcas, e os políticos, e o secretário de Estado do Torres Vedras, diz que não deve ser no Bom Barral. Pois é. Tem Loures a 30 quilómetros, ou menos. Tem a Suerat, tem a CUF, tem excelentes hospitais privados, não precisam do hospital público. Eis a hipocrisia, e a fraca qualidade, dos autarcas e dos políticos, Torres Vedras, porque no mínimo, Torres Vedras tem 70 mil habitantes, no mínimo eles tinham que levantar o dedo e dizer, Torres Vedras não pode deixar de ser ouvida. E, dizendo, e termino, meus caros, Sr. Presidente da Câmara, vamos todos e todos caldenses unir-nos à volta, Sr. Presidente da Câmara, vamos levar este estudo ao Sr. Primeiro-Ministro, vamos levar este estudo ao Sr. Presidente da República, se for preciso, vai um carro, se for preciso, vai uma camioneta, mas que, pelo menos, quem tomara a decisão injusta, que julgo que já está tomada, contra as causas, que saibam que os caldenses não são águas mornas. Os caldenses lutaram contra o encerramento da linha do Oeste. Os caldenses lutaram contra as portagens na via do Oeste. Os caldenses têm lutado em muitas causas, nós não somos águas mornas. E quem é águas mornas têm a vergonha de ser autárquica, têm a vergonha de ser político. Vamos todos, Sr. Presidente, têm a minha ajuda, têm o meu apoio, têm a minha solidariedade, já de barbas brancas, mas sentindo a grande responsabilidade desta causa. Caldenses, vamos lutar pela justiça. Obrigada. E que a justiça seja nas causas ou seja em óbitos. Vamos lutar. Não podemos ser vencidos. Boa tarde.